Fonte! Doces! Os da Mina estão embrulhados em ouro puro! Uauza! Isso deve ter custado uma fortuna! Pobre Jazz! Isso não é nada! Devíamos começar a chuchar! Não antes da Mina adicionar ouro à fonte? Amiga, você é feita de dinheiro ou algo assim? Encontrou algum tipo de semente da árvore do dinheiro? Mas, minha nossa, que fonte linda! Pode crer! Temos que chuchar! Mesmo que seja só um pincelho pequenino doce! Vai nessa! E aí? É delicioso! Jazz! É! Sem chuchada, menos que você seja rica! Ei! Isso não é justo! Sem problemas! Jazz desliga a fonte! O senhor guarda consegue descobrir o quebra-cabeça? Dica, dica! Vamos ficar aqui um tempo! Nossa! Bem, mistério resolvido! Sinto muito, amigão! Isso foi uma demissão? Todas as vezes que ele foi menosprezado, estão vindo à memória! Já chega! Chega de zoeiras às suas custas! Até mais, riquinho! Abram, senhoritas! Um único pedaço pra Julie? Ah! Que mancada! Carrie fica com uma bandeja inteira pra ela! Sua sorte é incomparável! Especialmente agora que temos uma fonte de chocolate inteira! Aí sim, meninas! É hora de chuchar! O quê? Punho de doces? Booyah! Isso definitivamente deve ser a coisa mais da hora que eu vi hoje! Hum! Julie! Quer um pedaço? Ah! De jeito nenhum! Meu! Como você ousa! Plano B? Estica! Para com isso! Carrie, você tem outra coisa chegando! Julie conseguiu! E lá vai pra fonte! Oh não! Não! Esplosão chocolate! Julie! Sinto muito! Uf! Ouch! Abram, meninas! Pasta de chocolate! Sinto muito, Jessie! E olá, lanchinho da Mel! É minúsculo! Mas é de lamber os dedos de bom, com certeza! Mel, sua vez! Ela vai precisar de uma colher! O dela é tão grande! Vamos ao trabalho! É só dar uma colherada e aproveitar! Jess, você já terminou? Mel? Sem chocolate pra você! Urgh! Ideia! É hora de misturar, baby! Oh yeah! Hora do smoothie! Mas isso aí diz comida de gatinho? Por que tinha que ser tão bonito? Ha! Adicione o refri! Sim, sim, sim! Agora tudo que resta fazer é misturar! Ush! Brrrr! Ah, sim! Quase pronto! Agora vamos disfarçar esse smoothie de gatinho como molho de chocolate! Que maldade! Adorei! Sim, Mel adoraríamos trocar! Ela vai ter uma baita surpresa! E Jess tá em busca de doçura pura! Finalmente! Aí vem! Ah! Ah! O que tá acontecendo? Miau! Ah! Aqui, gatinho gatinho! Oh! A vida poderia ser tão simples! Uuuuh! Cara! Ouro e... Farinha? Tadinha da Elsa! Ela não vai perder o ânimo! Enquanto isso, a Kate tá presa com... Uma barra de ouro? E ela quer negociar com a Elsa! De jeito nenhum! Pode ficar aí com a sua barra não comestível! Tá bom! Vamos fazer algo incrível! Brrrr! Brrrr! Ah! Elsa! Olha só isso! Oh! Uau! Pó de ouro! Como é lindo! Adicione ao bolo! Incrível! Agora leve ao forno e teremos a criação mais delícia em nossas mãos! Perfeito! Agora o que a Kate tá fazendo por aqui? Um cupcakezinho de ouro maciço! Mas a Elsa ainda tem o que é comestível! Nós só teremos que trocar! Ai, Elsa! Talvez isso não acabe tão bem assim, né? Okie dokie! Hum! Super yum! Agora, pro bolo número dois! Não! Oh! Não, não! A Kate decidiu não seguir por esse caminho! Docinhos! Ok! Minha! Nossa! Essa não é uma casa de doces! É um castelo de doces! Nada pra Jess? A Mina tá prestes a se divertir muito! Papel? Você tá brincando! A Mina atravessa sua torre e não compartilha! E ela cobre a Jessie de lixo! Já sei! Jessie tem costurado suas próprias roupas desde que ela era pequena! E hoje essa habilidade vai ser útil das maneiras mais estranhas! Eis a magnífica criação de doces! Amiga! É perfeito! Todo mundo vai ficar com inveja! E aí vem o seu cavaleiro de armadura brilhante! Ele não tá aqui pela Mina! Ele tá aqui pra nossa princesa doce! Sinto muito, amiga! Mas você tem que admitir que é impossível resistir ao vestido! Uau! 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 Essa bolsa parece cara! Sombra brilhante! Eu me pergunto o que tem dentro! Vamos dar uma olhada! Um brilho labial! Uma bela paleta de sombras! Ela não curte muito isso! Uau! Mary são muitos sacos de papel coloridos! Deve ter algumas boas surpresas neles! Nada naquele! Próximo! Ponto! Um Twix! Aproveite! Uau, loira! Que vestido lindo e brilhante! Tô com fome! Eu quero aquele Twix! Mary vai dar uma mordida! Ei, espera! Leila, você roubou o Twix da Mary pela sua bolsa mágica? Como você fez isso? Um delicioso sorvete de casquinha! E num segundo some! E aí, pra onde foi? Você roubou minha comida! E daí? Ok! Mary, o que você tá fazendo? Aham! Ela encontrou o portal através da sua bolsa mágica! Tesoura? É hora de cortar o cabelo! Isso com certeza é muito cabelo noiro voando por toda parte! Agora isso sim é um corte de cabelo! Uau! Acho que você até consegue fazer isso funcionar! O que tem aí? Abra! Gelatina melequenta! E doces! Que incrível! Sinto muito, Jess! A Mel ficou com todas as delícias! Aproveite, mocinha! Om, om, om! Bom negócio! Tudo bem! Vamos cuidar desses ursinhos! Eu acho que eles são bem fofos! Mas definitivamente pequenos! Use isso aí! Ideia? Uma banheira? Tô tão confusa! Tô tão confusa! Acho que descobriremos em breve! Faça o que quiser, Jess! Adicione um sprite! Não consegue abrir? Que vergonha! Aí, ó! Agora sirva! Agora sirva! Gluck, 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 gluck! E prontinho! Mamãe urso! Mamãe urso! Mamãe urso! Mamãe urso! Jess, que gênia! E aquele ursinho parece delicioso! Aproveite sua criação borbulhante! Mel? Ela sugere colocar o seu doce na banheira! Acho que sim! Ah, sim! Ted tá tendo um dia de spa como nunca antes! Ei! Onde eu posso me inscrever pra esse tratamento? Ah! Tão da hora, meninas! Quem é um bom ursinho? Você! Você! Oh! Ideia? Uma bomba de banho? Espera! Não! Boa, hein, Melanie? Bem, bem, bem! O que temos aqui? Doce azedo e gelatina de mel! Que legal! Mel tá pronta pra explosão de sabor! Tão melequento! Hum! Ei, Jess! Como estão os seus azedinhos aí? Oh! Eles são tão saborosos quanto podem ser! Wow! Ideia! Ela coloca os pirulitos nas unhas! Uhul! O que você pediu no salão de beleza, hein? Ambas as meninas estão tendo o melhor dos dias! Boo! Te peguei! E isso não é tudo! Jess pega uma tigela de Nutella! Xuxa os seus pirulitinhos! Tão gostoso! Tão achocolatado! Nom! De novo, de novo! Mel também tem um plano! Uma garrafa gigante? O quê? Oh! E lá vão as gelatinas! Estamos fazendo uma garrafa enorme de arco-íris! Olha! Esse sabor tem que ser de outro mundo! Experimenta! Mas vai precisar de um monte de músculos pra apertar isso! Jess! Por favor, ajuda! Agora, onde você consegue algo assim? Aperta! Oh, Mel! Jess! Você e as suas... Suas mãos! Ah, meu Deus! Você primeiro! Montanha de doces! Que ótimo! Agora, Val! Você abre o seu! Só uma barra de chocolate? A Val não tá acostumada a ter pouca coisa! Eu nem tenho certeza se menos tá no vocabulário dela! E Stacy não tá pronta pra compartilhar! Uff! Ideia! Val pega um pote e enfia sua barra de chocolate nele! Valerie, onde você tava na aula de biologia do quinto ano? É, eu acho que faz sentido regar sua planta de doces com refrigerante! O quê? Como que isso funcionou? Eles nunca ensinam isso na aula! Hum, trabalho incrível, vê? Legal, né? Val pode pegar doces de sua árvore como se fossem frutas! Isso é melhor do que uma macieira! Stacy também tem uma ideia! Isso é uma baita bacia, amiga! E lá vão os doces! Isso vai ser enorme! Vamos precisar de muito refri pra nutrir essas sementes! Acabou o refri! Agora esperamos! Hã? Ah! Será que cabe uma árvore enorme aqui? E falando sério, vamos precisar de um novo telhado! Ah! Stacy? Stacy tá presa na árvore! Ei, Val! Se importa em dar uma chacoalhada? Nossa, meninas! Não acho isso muito seguro! Uou! De qualquer forma, de volta ao trabalho! Você tá bem? Lição de hoje! Stacy tem uma habilidade perigosa com as plantas! O que é isso? Um pão pra Jazz e... Uma torre inteira de tortas de chocolate pra Mina? Essa garota realmente tá vivendo uma vida boa! A Jessie, nem tanto! Tô ficando com água na boca! Pobre Jazz! Mas ei, esse pão pode não ser tão ruim! Come um pouco! Perfeito! Adicione uma camada de chocolate... É, não é ótimo! A garota rica Mina sopa dela! Que rude! Sim! Alguém disse queijo fedorento? Ninguém? Que pena! Porque vamos servir de qualquer maneira! Fe-do! Urgh! Alguém me deu um tampão de nariz! Não precisa ser tão deslumbrante quanto o da Mina! Parece que Jessie é a única que enfrenta essa onda de fedor! Leve-a embora! Cuidado! Tóxico! Ele se foi! Ha! Esse cheiro! Isso não poderia ter sido pior! Ha! De pernas pro ar! Fonte de chocolate, baby! Bolachas pra Jazz! E... Miojo pra senhorita Mel? Eu não acho que o sabor de macarrão e chocolate combina, hein? Urgh! Vamos tentar de qualquer maneira! Yuck! 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 Ué! Uuuh! Não obrigada! Mas nada disso pra Jazz! Ela tem o docinho mais gostoso de todos! Isso mesmo! Quem não gosta de chocolates com bolachas? Uuuh! Uuuh! Delícia! 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 Ah! Mel! O que você vai fazer? Pensa, pensa! Já sei! Ela xuxa de novo! Mas dessa vez com mais intensidade! Porque ela tem uma ideia brilhante! Fique ligado! Isso vai explodir a sua mente! Hehehe! Fileiras e mais fileiras de chocolate! Adicione seus Skittles! Uuuh! Tão colorido! O que agora? Mostramos pra Jazz o que tá rolando! Ela não percebe que esses são feitos de miojo! Ela vai fazer seu próprio super docinho pra trocar com a Melanie por sua barra de chocolate incrível! Esmague esses cookies! Adicione leite! Confie no processo! Misture, misture! Isso vai valer a pena! É hora de assar nossos yams! E você vai ficar com esse bolo gostoso! Cubra com chocolate! Agora vamos precisar de alguma decoração, né Jazz? Sim, sim! Amiga, isso é adorável! E um laço! Ai, Jazz! É melhor você guardar isso pra você mesma! É muito gostoso! Hum, hum, hum! Aqui vamos nós! Prontinho! Hã? Uh! Você tá pensando no que eu tô pensando? Troca! A troca mais injusta da história! Jazz vai descobrir rapidinho! Não! O quê? Uuuh! Enquanto isso... Bem, eu não acho que tenho que dizer muito, só... Pobre garota! Haha! Sem devoluções! Hora da coca! Pera! Olha pra aquela coisinha do Danny! Isso é uma piada! Pobre rapaz! Na melhor das hipóteses, tem algumas gotas lá dentro! Urgh! Pode beber! Uou! Uma banheira de coca inteira! Maravilhoso! E uma lata normal de refri pra Kate! Hum! Sim, eu sei! Tudo bem, Stacy! Eu quero ver isso aí em ação! Uau! Isso é incrível! Refrescantemente delicioso! Quase no topo! Stacy! Olha! Ah, não! Pra onde foi o copo? Por que não tá parando? Isso não é bom! Danny se oferece como tributo! Ah! Sua bravura é incomparável! Mas quanto refri esse menino aguenta? Uou! Muito pelo visto! Danny? Você tá se sentindo bem? Apenas sorriam e acerem, senhorinha! Melancia! Espera! Você literalmente tirou isso do lixo? Hahaha! Enquanto isso, Carrie pega uma melancia fresquinha do mercado local! Uh! Parece deliciosa! Ah! Essas aulas de Karatê estão realmente valendo a pena! Pobre Kelly! A menos que... Você tem uma ideia? Ela junta a melancia! Uma fitinha vai fazer o truque aqui! Cuidado! Você conseguiu, amiga! Voltas e voltas e voltas! Mais uma coisa! Refrigerante de limão pra selar o negócio? Despeje essa efervescência! Vai lá! É hora de mandar ver! O que é, Kelly? Ai, tanto faz! Vamos trabalhar nessa melancia gostosa! Ai, tão suculenta! Prontinho! Só precisamos de um pouco... Gelatina! E colorida! Eu gosto pra onde isso tá indo! Coloque-se bonitão na geladeira e vamos esperar! Não deve demorar muito agora! Ai, tô animada pros resultados finais! Podemos tirar a guloseima! Espero que possamos deixar a melancia da Carrie no chinelo! Saca só, pessoal! Segurem os seus chapéus! Aí vem a grande revelação! Oh, meu! Azul! Gelatina! Melancia! Vocês ouviram aqui primeiro, senhoras e senhores! O lanche mais delicioso do mundo! E de jeito nenhum! Carrie, você não pode pegar um pedaço! É tudo da Kelly! Teve uma ideia? Sim! Um secador? Ah, não! Carrie, começa a soprar a grande melancia da Kelly! Ah! Para! Para! Ah, Kelly! Você tá tão azul que parece um Smurf! E esse cabelo? Que pesadelo pegajoso da moda! Oh, senhoritas! Querem almoçar? Basta! Ela é muito pra Carrie! Que chique! E uns miojos de um réu pra Kels! Sim! Vamos cozinhar! A coisa boa desse macarrão? Como são fáceis de cozinhar! Não que a Carrie tenha que cozinhar uma única refeição na vida! Ela é rica! Por que ela iria? Hum, hum, hum! Delícia! Hum! Basta adicionar água e bbam! Gostosura de macarrão instantâneo! Abra eles e espere! Oh, cara! Carrie, você vai querer ver isso! Ela aumenta a temperatura! Fervor instantânea! Um desastre! O macarrão está em cima da pobre Kelly! Por favor, mantém essa pose! Isso vai direto pro Insta! Kelly, você tá recebendo muitas curtidas! Como assim? Ah! Você virou a menina macarrão! Um meme viral! Memê? Mimi? Usei certo! Cara, eu tô ficando cringe! De qualquer forma, parabéns, Kels! Você tá enorme! Carrie? Não é tão legal quando você faz isso! A pegadinha do macarrão se tornou uma sensação viral! Boa! YUM! Macaroons, meu favorito! Leila não perde tempo! Super entendo ela! Hum! É melhor usar as duas mãos pra todos aqueles macaroons! Hum! A pobre Mary só tem umzinho! Mas ela tá de olho no estoque da Leila! E claro que a dona Mary tem um plano! Ei! Da hora! Você tem eletricidade no seu macaroon, amiga! Uou! Esfregar os dois criou um imã de macaroons! Tão esperta! Agora você pode roubar cada vez mais guloseimas da loirinha! Quem é a rica agora? Ei! Até o último! Ah não! Uma explosão elétrica! Isso é muita fumaça! Você tá bem, amiga! Parece que agora você também tem alguns poderes elétricos esquisitos! Meninas, vamos comer! Hã? Olá! Escolha um! Coma ou esmague? Esmague! Picolés, então! Com ametistas! Eu acho... Acho que é muito relaxante! Hã? Uh! Também tá frio! Ic! E aqui! Segundo round! Tão incrível! Hã? Agora a mina tem que comer essa sopa de picolé! Que nojeira! Eca! Pobrezinha! Não é o melhor, né? Não é o melhor, né? Eww! Rina, vai! Ela vai escolher esmagar também! Uma melancia? Mas como ela vai... Esmagar! Não tem sorte desse jeito! Amina, você precisa nos ajudar aqui! Oh, garotos! Venham, venham! Sua tarefa é... Esmagar essa melancia! Podem ir! Rina, só aceite! Lá vão eles! Lá vão eles! Uf! Obrigada pela ajuda, mina! Abre, abre! Uou! Deliciosos chocolates! Doce tão crocante! Um deleite perfeito pra comer! Doces gigantes! Ah, meu Deus! É uma beleza! Uma verdadeira maravilha! Sinto muito, Mary! Mas a Leila venceu essa rodada! Incrivelmente grande! Que sortuda! Hum! Vá em frente! Experimente, amiga! Ah, bem! Não adianta ficar de mau humor! Vamos saborear nosso delicioso lanche! Incrível! As meninas estão tão felizes quanto possível! Yum, yum! Mas a Mary sonha com o chocolate da Leila! Ideia! Ela começa a empilhar seus doces! O que ela tá fazendo? Acho que estamos prestes a descobrir! Mal posso esperar pela revelação! Olha! Uma coroa de doces! Por meio deste, ela se declara rainha do chocolate! Uou! E aí vem seu rei dos doces! Minha senhora! Um presente! Por favor, venha comigo! Devo acompanhá-la ao nosso novo castelo de doces! Quê? Mary é uma rainha! Sinto muito, Leila! De volta ao trabalho nessa coisa aqui! E não, não vai funcionar como uma coroa! Vocês precisam de uma princesa! Abram essas guloseimas! Leila? Chocolates arco-íris! Ah, cara! Creme de ametista! Isso! Um único chocolate pra Mary! Não é muito! Já sei! Hã? O que é esse dispositivo misterioso? E o que você vai fazer com ele? Mary, coloca seus shocks! Uh! Continua! Quase lá! Aperte o botão! E o chocolate se liquidifica! Incrível! Vocês vão amar isso! Adicione um pouco de granulado... Ai, aí sim! Perfeição! Mostra pra gente o produto final! A máquina fez uma máscara com o nosso chocolate! Um spa no conforto da sua casa! Leila se assusta e foge! Boa! Agora, sobre aqueles chocolates? Manda ver! Você mereceu! Ah, delícia! Abra, Leila! Ah, seus! Coração de ouro! O que fazemos aqui? Vamos abrir esse bebê! Com um martelo de ouro de 24 quilates? Eu nem vou perguntar por que você tem isso, riquinha! Mas, uau! Isso é incrível! Hum... Ok, Mary! Abra o seu agora! Coração choco! Vamos abrir! Super martelo! E... Bam! De novo! De novo, de novo! Amiga! Último! Coração de gelatina vermelha! Explode na Mary! Que droga! Você tava tão perto! Hum... Ah! Ok! Uau! Cada um é diferente! Danny pegou as batatas fritas gigantes numa tigela banhada a ouro e cravejada de pérolas! Kate pegou a versão econômica! E cara, é minúscula! Stacy tem uma batata frita normal, sem problemas por aqui! Hum... Isso vai acabar rápido! Ah! Ah! Stacy tava rindo do Danny e seus molhos gigantes! É... É... É exagerado! Não sei se ele tá fazendo sopa de batata frita ou... Nossa, Danny! E isso dá a Kate uma ideia magnética! Literalmente! Ha! É tudo dela agora! Foi mal, Dan! Dormiu no ponto! Obrigada pelos yum-yums! Vamos mandar ver! Oh yeah! A garota faminta tá no céu! Muah! Ho-ho-ho! Tô feliz por ela! Uff! Ô, Danny, vamos pro café! Eu dirijo! Comidas? Onde estão as comidas? Oh! Bem, bem, bem! Isso vai servir! Olha pra pilha de pizza do Danny! Deve ter custado uma fortuna! Sério, são pelo menos cinquenta pizzas! Stacy tem umas duas, então ela não tá preocupada em ficar sem comidinhas deliciosas! Experimenta! Isso! Muito gostoso! Danny, é a sua hora de brilhar! Manda ver, garoto! Uou! Pegar uma fatia de pizza como se fosse um bolo? Essa é nova! Essa maravilha de pizza em camadas eu apoio! Danny aprovou! Ah, a Kate! Ideia! Vamos nessa! Ela começa a comer pelo centro! Kate bobinha, não é assim que se come uma pizza! Pessoal, olha pra Kate! Um círculo! Beleza! Danny tá preso numa engenhoca de massa feita pela Kate! E agora ela pode acabar com o prato de pizza dele! Ei, nada mal! Kate tá prestes a ter uma festa da pizza só pra ela! Tudo fica bem quando termina bem! Ok, senhoritas! Vamos devorar esses donuts! Boa! Um grande pra Mina! E um mini-mini pra Rina! Isso não é justo! Não é tão ruim assim, doirinha! Mas estamos prestes a deixar ainda melhor! Estilo chapado! Da hora! Agora adicione qualquer molho de doce que desejar! E os docinhos também! Muito legal! Isso tá começando a parecer a coisa mais gostosa de todas! Continue assim, senhorita Rina! Uuuuuh, cara! Isso que é comer bem! Adicione os seus doces! Perfeito! Vai enrolando! Hum! Hum-hum! Uma última camada de chocolate e ela tá pronta! Ah! A Mina, saca só! Você quer experimentar? Esmagar! Nada? Que tal uma bola de boliche? Ahn... Ahn... Ups! Sinto muito, meninas! Uh! Amei esses vestidos! E Stacy, você primeiro! Ah, meu Deus! Que bolo lindo! Hum... Val! Tchuchim! Um bolo de dinheiro gigante! Perfeito pra garota rica Valerie! Isso! Deixa o bolo da Stacy no chinelo! Val, tira o topo pra revelar... Mais dinheiro! Uf! Uma corrente de ouro? Essas coisas devem valer muito! Vamos ver o que mais tem aqui! Centenas de dólares! É! Stacy vai checar o botão! Por que não aperta ele? Olha! Mas o quê? Esse deve ser o maior bolo do mundo! E tá se mexendo! Eu tô assustada! Ah, meu Deus! Alex tá coberto de ouro da cabeça aos pés! Ele se aproxima da Stacy! Os dois tão partindo pra um cruzeiro no iate folhado a ouro do Alex! Aproveite o seu bolo, Val! Por quê? Vamos abrir! Val abriu dela e vê uma pizza dourada! Uau! Isso parece muito bom! Mas essa não é uma pizza normal! Nem tenho certeza se isso se qualifica como uma! Val come sua pizza incrivelmente cara! Uau! Isso deixou a Stacy com fome! Mas o que ela vai fazer com isso? Ah! Deixa pra lá! Ahn? Voltou com o ingrediente? Joga de novo! Isso! Chefe Mark? Isso é obra sua! Continua assim! Mark desaprova esse biscoito glorificado! Muito melhor! Pegue, Stacy! Uau! É como a pizza da garota rica Val! Val tá acostumada a ter o melhor dos melhores! E ela não tá satisfeita com a pizza! Então a manda pro escritório do Mark! No início o chefe fica confuso! Mas ele teve uma ideia de como apimentar essa refeição! Granulado? Tá pronto! E é meio estranho! Chegando! Splat! Acho que ela não deveria ter pedido muito! Cara! Olá, olá! Sorvetes deliciosos! Rina tem... Gelo puro? O que foi, Rose? Ah, tá! Com sorvete fica completo sem coberturas! A mina teve uma ideia! Vamos pegar esse pote dourado de sorvete e... Despejar nas coberturas! Ai, isso parece tão bom! Aproveite, princesa! Ah! Agora o que fazemos com a Rina? Hum... Ok! Ela decide derreter o gelo! Estratégia interessante! E agora... Uxi! Quem? A mina? Por que você fez isso? E agora... Que comece a batalha dos guardas! Ai, cara! Rina, você sozinha incriminou a garota rica e... Começou! O que quer que seja isso? Gênia! Quê? Então... Ah... Quem deve pegar quem? Mina! Certo! Espera! Agora vamos falar guloseimas! Uou! Uma torre de cupcake! Claro! As outras opções também não são ruins! Pera um pouco! Vocês tão vendo isso também? Três opções! Mãos ou sem mãos? A mina tem duas mãos pra usar! Pra Rose, uma! Rina, zero! Acho que é uma coisa boa que as suas guloseimas sejam tão pequenas! Isso é muito mais difícil do que eu pensava! Ha! Que bagunça! Upsi! Rose tem a ideia certa! Tenho que manter esse cabelo lindo e limpo! Ok, a mina! Mostre pra elas como se faz! Nada mal, nada mal! Obrigada por nos esclarecer, mina! Ha! Isso foi cedo demais! Pera um pouco! Riquinha tem outra ótima ideia! É hora de fazer um shake de cupcake! Sim! Sim! Quase pronto! Ah! Tudo que resta é servir este bebê com chantilly! E doces! Urgh! Esse é o shake mais gostoso que eu já vi! Maravilhoso! Finalize! Hum! 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 O tempo tá quase acabando! Senhoritas, precisamos nos apressar! Ok, Rina! Você ouviu alto e claro! Você tá pronta pra isso? Parece que ela limpou o prato primeiro! Incrível! E o prêmio dela é animal! Acho que a meleca foi uma vantagem, afinal! Nada mal, nada mal! Ei! Hora do hambúrguer! Mas sem recheios pra Betty? Urgh! E a nossa noiva rica aqui tem um prato duplo de hambúrguer! Vamos trabalhar! Hora da panela, meninas! E enquanto esses hambúrgueres estão grelhando, adicionem os seus recheios! Não se esqueça do queijo, é claro! Fantástico! Ah, sim! Beijos do chef! Uou! Acho que pulamos alguns níveis! Flocos de ouro? Viu? Mel, isso é incrível! Hum... Beleza, Betty! Vai! O que é isso? Betty! Você é intensa! Nem no prato? Ah, então... Como foi isso pra você? Precisamos planejar o queijo agora! Ok! Uma ratoeira? Desde quando temos problemas com ratos aqui? Ela tira o queijo da armadilha! E agora, alface! Que nojeira! Pô, pelo menos tira a terra primeiro! Uiih! Hora de servir! Hora de servir! Tá na hora de impressionar o garoto! Uma pequena troca? Acho que a Mel nem percebeu! E aqui tá o rapaz! Abra! Oh, Mel! Oh, Betty! Olha aquele sanduíche dourado! Ele brilha! Assim como seus olhos! Acho que o camarada tá apaixonado! Mas ele ainda dá uma chance ao hambúrguer da Mel! Você vai acreditar em nós quando dissermos que é ainda pior do que parece! Mas não há nada que o dinheiro não resolva! Hum! Oh, yeah! Meninas, olhem! Dois bolos fresquinhos! Tão gostoso! E, cara! A Dona Mela me se deu bem! Hum, hum, hum! Perfeição! O bolo da Betty não é de primeira, mas... Mesmo assim, deve ser gostoso! Uh! Como tá essa belezinha, Mel? Precisa do toque final! Sam? Oh, minha nossa! Ele faz o pedido com o maior e mais delicioso anel que eu já vi! Betty? Oh, cara! Ela tá fazendo o que eu acho que tá fazendo? Noivos feitos de lixo! Minha nossa senhorita! Eis o noivo! Ou a noiva? Uf! Quem sabe? Hihi! Uf! Tchau, tchau, senhorita noiva! Olá, menina Olive! Assim que o Sam vê aquela bagunça, ele pega o seu anel maluco e dá no pé! Mel! Parece que o seu homem foi roubado! Uh! Ela não vai se livrar dessa! Noivo igual a vaca? A trama se complica! A trama se complica! Betty! Uh! Você quer saber? Se estamos falando de chocolate, talvez esse mu-mu, senhor vaca, não seja um mau negócio! Fofinho? Meninas, menininhas! Hora do sushi! Salmão vermelho de primeira pra mina e deliciosos gumes pra Rina! Muito legal! Vamos começar a nossa refeição deliciosa! Comece com um rolinho saboroso e suculento! Isso parece incrível! E não, Rina! Você não pode pegar nenhum! Uh! Tá bom! Bem-vinda de volta! Vejo que você ainda tem a sua fantasia da aula de sushi! Ha! Vamos começar! Oh, yeah! Rina, você é uma mestre trabalhando! Absolutamente lindo! Contemplem! É um prato de sushi de doces! Aposto que nunca tinha visto nada assim antes! A mina vai ficar com tanta inveja! Você quer um... Sem chances! Tudo bem! A mina vai bolar um plano de jogo! Vamos fazer uma troca! Faça a sua oferta e aceite quando achar que é uma troca justa! Rina diz... Adicione mais! Ok! Que tal agora? Mais! Isso é praticamente o prato inteiro de guloseimas da mina! O que mais podemos dar a essa garota? Mega sushi! O que você acha? Uhul! Parece que temos uma troca! Refeição de doces pra você, senhorita mina! Divirtam-se, meninas! Pera um pouco! Não podemos comer com esses mini hachis! Ahá! É isso! Vamos nessa? Ah! Certo! Do outro jeito! Espeta! Per... Per... Uou! Esse... Esse vai ser um longo dia! Que fiasco total de doces! Sinto muito, Amina! Abram as bandejas! Uau! 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 Diversão com chocolate pra todos! E é claro, o da Mel é feito de ouro! Da hora demais! Bete, vamos comer! Uhul! Isso aí, baby! Hum! Parece que as duas tão curtindo! Nossa! Olha como isso aí brilha! Uhul! Uma ideia! Pegue o fogãozinho! O que será que a dona Melanie vai fazer? Aumente o calor e coloque o seu doce! Um pouco mais tarde... Tá pronto! Sua maravilhosa tiara dourada! A coisa mais linda que eu já vi! Bete também quer uma! Bem... Ok, ok! Bomba zeda? Oh, não! Fio! Eu nunca conseguiria aguentar aquele sabor! Agora, Senhorita B, adiciona os seus chocolates! Ela não tem ideia do que tá prestes a rolar, né? Oh, cara! Um pouco depois... Hum? Hora do chocolate! Uau! 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 Abra essas bandejas! Uau! Olá, biscoitos de açúcar! Você será capaz de esculpir esses desenhos? Martelo cravejado de diamante? Essa é nova! Hehehe! Acho que a Mel vai levar essa fácil fácil! Esculpa essa guloseima! Faz sim! Uma mão com açúcar! Mandou bem! Agora, vamos começar! Uau! Mel! Isso é incrível! Eu amei! Aqui tá o prêmio, senhorita! Quão da hora é isso? Ah! Ok, Jess, tá na hora! Nenhum truque chique! Mas, ei! Temos esse sapato sujo? Ai, cara! Seu prêmio! E se nós consertarmos esse bonitinho? Hã? Essa com certeza foi por pouco! Jess, mostra pra Mel! Ok! Prepare-se, senhorita trapaceira! Super ventilador! Não! Ei, amigo! Oh, não! Que azar é esse? Jess, você tá bem? Qual é o melhor? Obviamente, o mega cachorro da Carrie! Meu Deus! Isso é lindo! Olha só o cachorrinho mega trefe da Kelly! Uuuh! Oh! Kelly transforma seu cachorro em um sabre de luz? Nada! E quero dizer, nada pode entrar no seu caminho! Batalha real! Pegar! Não! Não o cachorro! Parece que a Carrie vai ter que dividir! Obrigada! Kelly, acorda! E foi tudo um sonho! Sem sabre? Sem cachorro quente? Em que tipo de planeta estamos vivendo? Sinto muito, Kels! Iiii! Boa, Louie! Pão? Oi, eu, Sasha! Voltamos com você! Enquanto isso, vamos ver a Kate decorar! Tão gostoso! Tô ficando com água na boca! E mais uma coisa! Uou! Indo um pouco rápido demais, né não? Sonhadora! Elsa, vamos nessa! Pelo menos eles te deram um pouco de pasta de chocolate! Ah! Você consegue, amiga! Eu tô torcendo pelo azarão e o seu... Sanduíche de sobremesa quádruplo! Que delícia! Ei! Isso seria impressionante se não fosse bizarro! Ah! Elsa, olha! Não! O bolo conquistou ele! Elsa, temos que agir rápido! Enquanto o D.A. ainda sonha... A Elsa derrama chocolate por cima! E esse definitivamente não é o casamento ideal de ninguém! Tá todo arruinado! Ah! Não! O Dany não pode arriscar isso acontecer com certeza! Acho que esse vai servir! Elsa, eu não sei como, mas você conseguiu! Uou! Frio? Quente? Ah, bem! Devimos pegar essas guloseimas! Mel tem um pote gigante de sorvete! Hum! Parece tão gostoso! Chocolatoso! Uau! Ah! Aqui tá aquela colher gigante! Hora de colherar tudo! Uh! Ah! Ah! Boa! Agora pra essas... Barras de chocolate! Ai! Minha! Nossa! Jess, isso parece incrivelmente bom! Aproveite! Ah! E se a gente trocasse pro frio? Bem, a fonte da Jess iria congelar totalmente! Agora tá super quente! Uau! Ah! Você tá bem? Pobre Jess! Agora de volta ao gelo gelado! Não se a Jess puder evitar! Kate! Uau! Cara! Te peguei, sua encrenqueira! Abra-te sésamo! Olá! Grana, grana, grana! Uau! Jay! Uuuh! Chocolate gostoso! Perfeito! Mas não tão bom quanto um prato cheio de dinheiro! Pense no que você poderia comprar com isso! Uh! A vida deve ser boa quando você tá podendo, né? O que a Mel pediu? Tá aqui! Ai, cara! Pizza por via aérea? E não, Jess! Você não pode comer! Vamos subir o nível! Farra do chocolate! Ok, sim! Pizza, pizza! Agora o lanchinho da Jess é o mais da hora que eu já vi! Mas o docinho da Mel tá logo ali em segundo lugar! Obrigada, correio aéreo! Aproveitem, senhoritas! Parece incrível! Ah! Corta! Pedaço de frutas vermelhas primeiro? Massa demais! Hum! Oh, uau! Você quer trocar? Claro! Aqui tá uma fatia! Mel se prepara pra troca, adicionando um queijo super pegajoso! Ai, céus! Okidoki! Vamos nessa! Troca! Isso pode não acabar muito bem! Mel, aproveite! Fasta do marshmallow! Mel! Jess! Ai, cara! Que? Para! Vai escondir! Uau! 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 Preparadas? Picolés! Sim! Isso! O picolé da Kelly se divertiu um pouco demais ao sol, eu diria! Uuuh! Espera! Vai, vai! Vai! Você acabou de invocar seu pé? Ele colocou uma máscara? O que tá acontecendo? Ela tá tirando a... A meia! Uuuh! Prepare-se pra aquele fedor! Uma cheirada! E ela tá fora! Agora vamos buscar as delícias! Yum, yum! Ah, deu uma mordida! Parece uma delícia! Laranja por dentro? Como legal é isso? Tem muito mais de onde esse veio! Vamos tentar um diferente! Bingo! Tão refrescante! Carrie vai precisar de um pouco de ar fresco em breve! Ela vai notar que seus picolés se foram! Faça alguma coisa! É hora de uma pequena sessão de artesanato! Um sabonete e tinta verde? Eu não gosto pra onde isso tá indo! Você não acha que fizemos o suficiente? Bem, pelo menos tente fazer com que pareça realista! E escuta só, é melhor não estarmos aqui pro teste de sabor! Perfeito! Uma chapinha fecha o negócio! Oh, Carrie! Hora de acordar! Tira essa meia! Cuidado! Material tóxico! Bom dia! Oh, cara! Ela vai ter uma surpresa! Ela vai atrás do seu sorvetinho gostoso! Ah! 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 Problema de bolha! Carrie realmente passou por tudo nesse episódio! Ah! Qual é a boa? Mel? Ah! Aí tá você! Não consegui te ver atrás daqueles doces banhados a ouro! Caraca! Tadinha da Jazz! Mini MMzinhos realmente não são divertidos! Ah, bem! Ainda assim vai ser gostoso! Mel! Uau! Meus olhos! Meus dentes! Ok! Ideia! Esses bonitinhos são difíceis de comer! Mas fáceis de transformar em um milhão de pequeninas guloseimas! Mini delicinhas! Ah! Uh! A Jazz pode comer um pouco? Não? É bom! Tubos pop não falhem comigo agora! Conecte eles! Okidoki! Mais! Mais! Lá, baby! É hora de arrasar! Zup! Zup! Eles são todos meus! Bom demais! Parece que a Mel percebeu o nosso truque! E ela conecta o seu próprio tubo pop! E agora? Jazz com certeza vai ter um baita surto! E o peixe desse menino, bem... Ahn... Vai dar uma voltinha na barriga da Jazz! Agora isso não é algo que você ouve todos os dias! Sinto muito, amigão! Aqui tá o seu... Ahn... Amigo! Melecado! Que vergonha! Sinto muito, peixinho! Ei, vocês duas! Puxa, esses são os doces mais estranhos que eu já vi! Uou! Isso sim, é um grande... Era um pouco! Olha essa cara! A privada não é uma privada, né? Esse é o bolo mais gostoso de todos os tempos! Rina também tem doces! E são tão deliciosamente doces! Hum! Estilo triplo! Gosto do jeito que você pensa, mocinha! Uh! Yum, yum! Quem diria que esses doces estranhos poderiam ser tão gostosos? É! Parece que só temos mais dois! O quê? Ahn... Eu não acho que a mina vai dividir Rina! Ideia? O que é essa mistura? Um pouco dessa poção dá um baita resultado! Uh, baby! Riii! Saquei! Ela é minúscula! Agora ela nunca vai ficar sem doces! Porque ela é do tamanho deles! Aproveite, amiga! Isso parece muito gostoso! Amina, você tá pensando no que eu tô pensando? Descarga! Ei! Quê? Ah! Tchau, tchau! E boa viagem! Ah, mina! Você! Aproveite, mina! Beleza, então! O que vamos fazer com esses... Lápis? Seu palpite é tão bom quanto meus senhoritas! Eles são... Totalmente comestíveis! Isso! Bem, pra Rina, pelo menos! Vamos ao trabalho! Hã? Quê? Siga só! Bom! Esse deve ser um lápis mágico de doce! Os desenhos dos doces viraram realidade! Você realmente deu sorte! Isso! Eu gosto do jeito que você pensa! Faça! Bufinho! Fonte de chocolate! Chegando! Perfeito! Vamos xuxar! Maravilha! Parece tão gostoso! Choque no choque! Clássico! Desenhe algo pra mina! Ela não vai dividir? Nadinha! Vamos ter que resolver o problema com as nossas próprias mãos! Mas não podemos usar o lápis da Rina! Tudo bem, então! Vamos fazer do nosso jeito! O que é isso? Não tenho ideia do que essa garota tá planejando! Interessante! Enquanto isso, a Rina afia o seu lápis mágico! Olha só! A mina? Uou! Eu simplesmente não consigo acreditar que funcionou! Agora, Rex, vai pegar ela! Isso aí! Lápis gostoso! Os cães são realmente os melhores amigos dos amantes de doces! A gente pode ficar com ele, por favor! Agora, pessoal, olha só isso! Vai! Snap faz o lápis! E assim, as guloseimas da Rina voltaram a virar papel! Sacanagem! Meninas! Abram! Oh! O macaroon perfeito! É tão brilhante! Hum! E pra Elsa, gelatinas! Mas ela definitivamente queria ter o docinho da Tracy! Quebra! O que tem dentro? Uau, uau, uau! Molho de doce de marshmallow! Tracy, você tem ideia de como isso é gostoso? Tô me mordendo de inveja! Pobre Elsa! O que você vai fazer? Bora! Comer todas as gelatininhas delicinhas, é claro! Agora temos a atenção da Tracy! Tantos sabores diferentes! Hã? Incluindo brócolis e berinjela? O que a gente faz com isso? Urgh! Esquisito! Já sei! Ela pega um pequeno macaroon! E agora? É o que eu quero saber! Ela tá injetando aquelas gelatinas nojentas! O que vai acontecer? Uau! Tão gostoso! Espero que não tenha o gosto daquelas gelatinas! Nós vamos quebrar? Ai, mas com certeza! Bam! Talvez um martelo menor da próxima vez? Festa do hambúrguer! Tão da hora! Elsa nunca viu guloseimas como essas antes! Garota rica! Que? Diamantes? Minha nossa! Com o que o seu pai trabalha? Além disso, eles são extremamente raros e comestíveis! Incrível! Elsa também tem gostosuras! Da hora demais! Aproveite, Trace! Bling, bling! Os diamantes te deram dentes de diamante? Uou! Elsa, por que você não tenta? Hambúrgueres e doces? Eu não sei se é uma boa! Mas ei, não custa tentar! Vamos nessa! Talvez os dentes de arco-íris sejam moda agora? Tá gata! Tudo que resta a fazer é se esbaldar nas batatinhas! Não podemos deixar essas bonitinhas de fora, né? Hum! Hum! Elsa! Trace dá uma mordida! Oh! Isso é tão gentil da sua parte, Elsa! Melhor dia de todos! Hora do hambúrguer! Aproveitem suas comidas, meninas! Om nom nom! Refrezinho pra ajudar a descer! E então? Eu acho que tá na hora de uma soneca! Abram suas gloseimas! Stacey ganhou um refri gostoso! E a Val, sendo a garota rica que é, ganhou um refrigerante de ouro! Um daqueles diamantes de ouro custa mais do que tudo que a Stacey possui somado! Bem, vamos beber nossas bebidas deliciosas! Hum! Surpreendente! E a... Hã? O refri tá desaparecendo! É como se um fantasma bebesse o refrigerante da Stacey! Ah, entendi! O refrigerante dourado da Val tem o poder de tomar a bebida de outra pessoa! Que estranho! Ah, novinho em folha! De novo? Não é justo! A Val nunca vai ficar sem refrigerante! Urgh! E ela não tá deixando a Stacey tomar um único gole! Uma ideia! Vamos ver o que acontece quando colocamos ketchup picante no refrigerante normal! Isso é genial! E um pouco tortuoso! Hum! Agora esperamos! Tá rolando! Ela tá caindo nessa! Lá vamos nós! Queima! 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 Isso é o que eu chamo de vingança! Uh! Garoto! O que é isso? Ursinhos! Tão delicioso! Olha só esses bonitinhos da Elsa! E a gelatina gigante da Stacey! Ah, para com isso! Empilhe tudo! Sem problemas pra Elsa! Exército de ursinhos! Stacey! O ursinho grande também vai! E ele vai dar um show? Ha! Stacey, você é hilária! Ah, sim! É hora de conhecer o seu criador, Ted! Oh, ha, ha, ha! Ele tá derretendo! Ah, cara! Quase lá! Só mais algumas gelatinas! Iu! Tá ficando quente aqui! Olha! A gelatina tá em todo o chocolate! E vai ser delicioso demais! Oh, cara! Xuxi nas delícias! Uuuuh! Aproveitem vocês duas! Tá vendo como é quando vocês unem forças? Bela pilha de celulares, amiga! Todos os celulares mais recentes e novos! Que chique! E a pobre Mary ganhou um celular pré-histórico! Pobre Mary! Oh, cuidado! Dona Leila tem você no TikTok com um filtro engraçado! Já tá o Aime! Por que você tá cheirando seu celular, amiga? Uou! Você tem um celular doce comestível, Mary! Yum! Você definitivamente saiu ganhando! Por que você não faz um TikTok meu e do meu celular? Será que alguns dos seus celulares são feitos de doce, Leila? Ai! Não! Ah, não! Você perdeu dois dentes! Pobrezinha! Obrigada por assistir, pessoal! Novos episódios saem o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e deixar um comentário! Falou!